Santa Catarina é um dos maiores produtores de carne suína do país, com uma média anual de 800 mil toneladas. Mas desde 2012, o setor atravessa uma forte crise e um dos principais problemas é a alta dos preços dos insumos utilizados na criação. Atualmente, o quilo do suíno vivo é comercializado a R$ 3,20, enquanto o custo de produção passa dos R$ 4. Um dos culpados é o alto preço do milho, alimento básico desses animais. Santa Catarina tem déficit de produção do grão, o que obriga os criadores a recorrerem à importação. O produtor está produzindo o suíno com prejuízo e até quando ele vai suportar esse prejuízo nós não sabemos. Portanto, e se a suínicultura sofrer com essa produção toda, Santa Catarina vai ter um baque econômico jamais visto na sua história. A referência hoje é de pelo menos R$ 100 de prejuízo por animal vendido para quem tem ciclo completo. O produtor com certeza não consegue suportar até o final do ano, então a gente precisa de medidas urgentes para atender a cadeia. Entre as soluções apresentadas pelos produtores de suínos está a renegociação de dívidas, a isenção do PIS e da Cofins para a compra de milho de outros países, especialmente do Mercosul, e a isenção do ICMS para a compra do grão produzido por outros estados. Hoje vai o pedido da ministra, Cátia Abel, porque está tudo na mão dela. Ela já há meses anunciou que ia propor essa questão da desoneração do PIS e da Cofins para a importação. Por que no Mercosul? Porque é do lado, você tem no Paraguai, tem milho, a Argentina tem milho, é só atravessar a fronteira, nós estamos muito próximos da logística.